Eu vá, é ele quem me carrega como nem sou eu se levar É ele quem me carrega como nem sou eu se levar É ele quem me carrega como nem sou eu se levar É ele quem me carrega como nem sou eu se levar É ele quem me carrega como nem sou eu se levar É ele quem me carrega como nem sou eu se levar O grande do Ricardinho Deixa eu apresentar essa turma Meu nome é Bernini Deixa eu me apresentar Nome de italiano, mas brasileiro nato De muitas gerações Nós somos de Curitiba Com exceção do carinho Percussionista aqui de Porto Belo Fute da terra aqui O grande músico Já rodei por um monte de lugar É uma honra ter ele aqui com a gente Ricardo Salmazo De Curitiba Governador do grupo de compositores De Samba do Paraná Penacho Só que agora ele cortou Elias Fernandes No violão sete cordas Quebrando todas as cordas aqui Compositor importante lá do Paraná Beto Piccoli Nem parece, mas é gaúcho Sambista Músico Caindo pro Canadá Fazendo mestrado Doutorado em música Vai voltar doutor esse moleque E o Colino 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 Valeu Muito salivos Meu pais Pra ir Vou Marcello Marcelo 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 Viado Tchau, tchau.